Nós, mulheres de diferentes tradições religiosas e culturas, apoiamos o SPF em suas decisões por uma escola de qualidade, que garanta o direito a todos ao conhecimento libertador, sem preconceito, sem intolerância e sem ódio. Chega de mentira e de ignorância. Defendemos a laicidade do Estado. Isso significa que o Estado deve respeitar todas as tradições religiosas e não deve se orientar por doutrinas, dogmas e verdades religiosas. Nós, mulheres de diferentes religiões e culturas, apoiamos o STF em suas decisões por uma escola de qualidade, que garanta a todos e a todas um conhecimento libertador, sem preconceito, sem ódio, sem intolerâncias. Chega de ignorância e mentira. Como religiosas, estamos aqui para fazer um alerta a toda a sociedade brasileira. Grupos ultraconservadores têm usado o nome de Deus em vão e pregado. Desinformação, preconceito e intolerância estimulando o ódio entre pessoas e entre famílias. Distorcem a mensagem de paz, diálogo, amor e respeito ensinadas por Jesus Cristo. Usam de má fé e manipulam as pessoas com mentiras, notícias falsas e pânico. Tudo isso para fazer com que as pessoas acreditem que quando se fala sobre gênero nas escolas é para colocar as crianças em risco. Importante vocês saberem que isso não é verdade. As crianças não são colocadas em risco quando se fala sobre gênero. Porque igualdade de gênero tem relação com justiça, não violência e respeito ao próximo. Vamos dar um exemplo. Muitas crianças que sofrem abuso sexual, elas contam para suas professoras e seus professores. Sabe por quê? Porque quando elas estudaram e aprenderam sobre igualdade de gênero, compreenderam que ninguém pode molestar o corpo de uma criança. Elas aprenderam que isso é errado e que por isso podem denunciar. Estamos aqui para apoiar as decisões do Supremo Tribunal Federal, as decisões que defendem uma escola livre de censura e garantam o direito à educação de qualidade para nossas crianças e adolescentes, com pluralidade do pensamento e acesso ao conhecimento científico. Como acontece em outros países, debater sobre a igualdade de gênero nas escolas é fundamental para proteger crianças e adolescentes contra os abusos sexuais e a violência doméstica. Aqueles que não aprendem sobre este assunto tornam-se mais vulneráveis a possíveis agressores. Quem quer isso para suas filhas e filhos? Não é à toa que a Lei Maria da Penha, no seu artigo 8º, define a obrigatoriedade das escolas discutirem a igualdade de gênero e raça como uma forma de combater a violência contra meninas e mulheres. A ignorância e o preconceito só alimentam dor e sofrimento. O conhecimento, liberta da opressão, prepara nossos filhos e filhas para a vida. As leis inspiradas no movimento Escolas Sem Partido são inconstitucionais, porque violam diversos princípios da nossa Constituição Federal. Vão contra a promoção do respeito e da dignidade de todas as pessoas. Nós, mulheres de diferentes religiões e culturas, apoiamos o STF em suas decisões por uma escola de qualidade que garanta o direito de todos ao conhecimento libertador. Sem preconceito. Sem intolerância. Sem ódio. Chega de mentira e intolerância. Música Música Dizenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL